Oi, gente! E aí? Tudo bem? Esse aqui é o Aranã, é um disco do Emílio Vitor, que o Amaranto teve a alegria de participar. A gente pesa a faixa Cacheiro Viajante. E se você quiser escutar esse disco, esse trabalho super bonito, ele foi distribuído pela Quai Music, aqui de Minas, a única distribuidora digital daqui de Minas, né? E tá disponível em todas as plataformas digitais. Escuta a gente lá com o Emílio Vitor. E o trabalho todo tá muito bonito.